Nós estamos na paróquia Nossa Senhora do Sião, no mundo em Piranha, região discopal em Piranha. E foram feitos aqui uma série de trabalhos que compreendem, acima do povo, os mistérios do Rosário. Então nós temos a anunciação, a visitação, o Natal, a visitação do Medino do Tempo, o encontro com o Medino e os Doutores. E aí nós temos uma interrupção, a ação de caralho. Por quê? Porque nós colocamos a pintura do batismo no pé, abaixo do povo, onde nós temos a presença de São João Batista, que batiza o Cristo nas águas do Jordão. E por que o batismo foi colocado aqui na entrada? Porque o batismo é o sacramento de iniciação cristã. Todo cristão ele passa pelo batismo. Com isso, a pintura do batismo nos recorda o nosso próprio batismo. A nossa missão de sermos participantes do mesmo corpo místico de Cristo. E com isso, a pintura dos mistérios continua a sua narrativa, com as bodas de Canã, o anúncio do reino, a transfiguração e a instituição da Eucaristia. Depois marcamos aos mistérios dolorosos, com Jesus morto das oliveiras, o sofrimento ali da tortura com os soldados. Seguimos com essa tortura com o Aço dos Espinhos. Jesus que carrega a cruz e a crucificação. E caminhamos com os mistérios gloriosos, né? A ressurreição, a ascensão, Pentecostes e coroação de Nossa Senhora, a assunção de Nossa Senhora e coração de Nossa Senhora ao céu. Ação é assim, os alitos. Macares em setem teotocum. Tenha imacaristom, que panamomitom. Que mitera tu teu, imom. Te temioteram, tom heruvim. Quento que soteram, as ingritos, tom serafim. Tenha de aftoros, teologam tecursam. Tenha de aftoros, teotocum, semegalino men.